Se envolve na dança E agora eu vou mostrar Vou botar mal no joelhinho Rebolar no gostosinho Não para de balançar Vou remecer no pancarinho Rebolar no gostosinho Alô, DJ, pode soltar Pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só no tagadagadá, tagadagadá Eu disse pode balançar, pode, pode balançar Pode balançar, pode, pode balançar Só no tagadagadá, tagadagadá Vai comer, bolo, entrar na dança Dança